Opa! Opa! Tá louco! Quanto noticedor já? Ah, essa eu peguei! Ah, essa eu peguei! Você deu o freio? Ué! Essa o avião não pegou! Eu não peguei ainda! Só correr pro hospital e esperar seu morro Vamos levar outro morro ali e divertir um pouco Coloca aqui os dois lá, meu irmão Consegue ter cedo? É devagarzinho Nossa! Tá o capacete doido demais da conta Agora que eu tenho Eu vou pegar um tranca minha moto Agora que eu tenho parqueu agora Opa! Tá!